O que é a Luriga? Nós gostaríamos que vocês a expusessem no vosso escritório, na vossa secretária, no vosso local de trabalho, para que se lembrem sempre que há Luriga, para que vocês cresçam, porque se vocês crescerem, a Luriga cresce também. Aí está. Luriga cresce. Luriga cresce. Luriga cresce.